Vai precisar de um tecido, obviamente, um tecido pra você cortar os círculos, tá bom? Você vai precisar de uma tampa, a tampa pra você cortar o círculo. Você vai cortar, colocar o tecido assim e vai fazer o círculo. E você vai precisar de uma xícara e alguns detalhes, alguma coisa. Algumas coisas assim, tá bom? A xícara. Você vai precisar de linha e agulha. Uma caneta pra você riscar. E uma tesoura pra você... E alguns enfeitinhos que você quiser, beleza? A tampa será necessária. Pode ser um prato também. A tampa, o tecido, a xícara, os enfeitinhos. Tudo, 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 tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Tchau.